Uma rotina de muito trabalho, mas também de muitas aventuras e sem endereço certo. Assim é a vida dos artistas e de toda a equipe que trabalha nos circos. A Patrícia Piazza foi conhecer como é que é e mostra pra gente. Malabarismo, contorcionismo, mágica, muita adrenalina e boas gargalhadas. É, para agradar o respeitável público, um bom circo precisa de um combo de emoções e uma bela estrutura. E todo o trabalho começa bem antes aqui do picadeiro, nos bastidores. Bastidores como esse aqui, o camarim de um circo. Gente, sempre quis conhecer. Agora, tô vendo que tem pouca coisa por aqui, sabe por quê? Dentro de cada portinha dessa aqui, esconde uma caixinha de surpresa, Jeff? Com certeza. Uma caixinha de surpresa. Pra gente abrir, a gente vai encontrar o quê? Olha só. Olha, o que você vai encontrar. Plumas, pedrarias, paetês, todos os acessórios que as meninas usam pra entrar no palco. O mundo mágico do circo tá aqui. O mundo mágico tá aqui dentro. Se resume nesse pedaço aqui. Você é figurinista, né? Uma missão e tanto. Como que é esse trabalho? Olha, é muito difícil você lidar com o material humano. Mas eu faço isso desde pequeno. Eu acho que eu já nasci com esse dom de fazer isso. Então, pra mim, é fácil. Jeff nasceu no circo e não se vê fora dele. A minha família é tradicional de circo. Eu acho que eu sou a sétima geração da minha família. Então, eu já fui acrobata, trapezista. E hoje eu sou figurinista. Para o figurinista, toda a magia do circo começa aqui no camarim. Você vê as meninas entram aqui de short, chinelinho, cabelo amarrado. Meia hora saem estrelas. Maquiagem, figurinos, salto. Então, aqui a magia acontece. É no palco que os figurinos brilham. E depois que as cortinas se fecham, o trabalho não para. O dia seguinte é de limpeza e manutenção. São mais de 200 profissionais que acompanham o circo. 80 deles são artistas, que rodam o país de canto a canto, levando o nome do Mirage Circus. Uma grande família sem endereço fixo. E o dia a dia de um artista circense é dividido em treinos e também em serviços domésticos, né Ludmila? A Ludmila aqui é a única motociclista do Globo da Morte, a única mulher a se arriscar aqui no circo, em uma das poucas do país. Agora me conta, como que é o dia a dia no circo? A gente tem curiosidade para saber. A gente vê vocês ali muitas vezes no palco, no Globo da Morte, não sabe como que é, né? Porque vocês vivem de uma forma diferente da tradicional. Como que é? Então, é um dia a dia normal. Como uma cidade, a gente tem o serviço de casa, almoço, lava a louça, cuida do filho, leva para a escola e à noite se arruma para trabalhar. Você falou de escola, né? Como que faz com as crianças que vivem no circo também, né? Viajando muito. Sim, dá para estudar direitinho. Toda cidade a gente matricula eles, como fica três, dois, três meses, eles estudam e na mudança faz uma transferência, né? Um histórico, na outra cidade, assim que chega, a gente já matricula. Você nasceu praticamente dentro de um circo, lá no estado do Rio de Janeiro. A família inteira é circense. Como que é nascer num picadeiro, viver, respirar isso por toda uma vida? Ah, é mágico. É uma vida muito boa. Eu já sou a sexta geração da minha família no circo. Meus pais sempre foram de circo. Eu não consigo me ver fora do circo. É mágico. Sua mãe foi trapezista, sua avó também, né? Fazia acrobacias. E você foi para um rumo diferente. O que é que te despertou ali no Globo da Morte, minha? Então, meu pai. Meu pai fazia o Globo. Aí, com sete anos de idade, ele me deu uma motinha e me colocou no Globo para rodar. Até hoje estou aí. Qual é o ritmo de treinamento? Treina diariamente? Como que é? A gente treina duas ou três vezes por semana e para também não desgastar muito, né? E só ir à noite, né? Que todo dia a gente está lá praticando. É quase um treinamento também, um espetáculo. Agora eu tenho curiosidade de conhecer um trailer. Saber como que é essa vida lá dentro. A gente pode conhecer um pouquinho? Claro. Vamos lá. Vamos lá. Luz, tem toda a estrutura que vocês precisam ali para o dia a dia? Tem. Tem pia, tem a bomba d'água, né? Que ele tem uma caixa embaixo, tem fogão, geladeira, tem tudo. Eletricidade? Tudo. Tem também solar, a bateria, tem, funciona tudo. Agora, no dia a dia é isso mesmo. Faz o almoço e corre para os treinos? Como é que é? Faz o almoço, arruma a casa, corre para o espetáculo. Está tudo certo. Tudo certo. E como que é? Viver na estrada? Ah, é uma vida muito boa. Eu já estou com vontade de viajar. Eu adoro. E assim como os trailers, olha só, a carreta também tem muito conforto, né, Luz? Olha, dá para dormir aqui. Quando precisa, vocês dormem também na estrada? Sim, quando a viagem é longa, né? A gente para no posto, para todas as carretas, a gente dorme aqui. O caminhão tem a cortininha que fecha aqui, tem armário, tem tudo. Bem confortável. Bem confortável. E ar-condicionado também. Agora, o coração fica dividido entre a moto e a carreta ali? Ah, eu vou te falar que os dois é minha paixão. Os dois, a moto e o caminhão. Agora, Luz, daqui essa carreta vai para onde? De Goiânia para onde? Nós vamos para o estado de São Paulo. Ainda sem previsão? Sem previsão de data, mas sabemos que o estado é lá. Tá aí, hein? Já fica convite para o pessoal de São Paulo.